Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lucifânia. Venho aqui hoje trazer o passo a passo dessa linda peça. Esse trabalho eu já tenho aqui no canal, ele na versão oval. Tenho também a videoaula na versão retangular e hoje trago a versão redondo. Linda para uma mesa. Olha só! Vou mostrar para vocês aqui os detalhes. Bem simples, vai pouco fio, fácil de fazer e fica uma peça aí maravilhosa. Olha só! Eu trabalhei ela com fio 6 e agulha 3,5mm. Eu vou deixar a lista de material que eu usei, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Aqui no meu ponto, ele ficou medindo 75cm de diâmetro. Eu vou deixar as medidas e o peso também aqui na descrição desse vídeo. Se você fizer essa peça ou qualquer uma através das minhas videoaulas e quiser me marcar quando postar nas redes sociais, eu irei compartilhar com o maior prazer. Convido você a assistir essa aula até o final. Se você gostar, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Peço também que se inscrevam aqui no canal, que ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que chegar vídeo novo aqui no canal, você será avisado. Eu espero muito que vocês gostem, espero que vocês consigam fazer. O caimento dessa peça ficou, olha, um espetáculo. Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Lembrando que aqui na descrição tem as minhas redes sociais, o link das minhas redes sociais, se você ainda não me segue no Instagram e quiser me seguir. Então, pessoal, vamos para o nosso passo a passo. Então, vamos iniciar aqui a base. Para a base, eu vou trabalhar aqui com o barroco maxicolo, fio 6. A cor é 7207, que é o ambar. Vamos fazer, então, aqui o anel mágico. Fiz aqui um ponto baixo. Vou dar uma leve alongada. Colocar a agulha aqui dentro do anel. Puxar uma laçada. Alongar, deixar as duas no mesmo tamanho. Agora, eu vou laçar, tirar as duas alças da agulha e fazer uma corrente. Aqui já ficou a altura do meu primeiro ponto alto. Dentro desse anel, a gente vai trabalhar um total de 12 pontos altos com uma corrente de separação. Então, fiz aqui o primeiro ponto alto. Vou fazer a corrente de separação. Ponto alto. Uma corrente de separação. E a gente vai seguir assim até completar os 12 pontos altos separados por uma corrente. Rude. 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 Amém. Doze pontos altos. Fiz aqui a última corrente. Agora, eu vou puxar aqui esse fio e fechar o anel mágico. Pode fechar total. Vou aqui no primeiro ponto, aqui na corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a primeira volta está pronta. Vou dar uma leve alongada, vou colocar a agulha aqui, ó. Na primeira correntinha aqui, vou puxar a laçada, alongar, tirar as duas alças, fazer uma corrente. Aqui já tenho a altura do meu primeiro ponto alto na segunda volta. Dentro do mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto alto. Essa segunda volta, a gente vai trabalhar dentro de cada espaço de corrente da carreira anterior. Nessa volta, vamos trabalhar dois pontos altos. E a cada dois pontos altos, a gente vai fazer uma corrente. Uma corrente de separação. Vamos para o próximo espaço. Um. E dois pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço. Um. E dois pontos altos. Então, a gente vai trabalhar assim a volta toda. A gente vai ficar com 12 blocos de dois pontos altos, separados por uma corrente. Eu fiz aqui os 12 blocos de dois pontos altos. separados por uma corrente. Agora, aqui pra fechar essa volta, eu vou colocar a agulha aqui, ó, na correntinha aqui, ó. Veja que eu não fiz corrente de separação aqui no final. Então, eu coloco a agulha aqui, puxa. Fiquei aqui com duas alças, agora eu vou laçar e tirar as duas. Dessa forma, eu já paro aqui no meio, ó, nesse intervalo, tá? Então, o fechamento dessa volta ficamos assim. Para iniciar a terceira volta, vou colocar a agulha aqui nesse espaço, puxar uma laçada, alongar. Laça, tira duas, uma corrente. Aqui já é o meu primeiro ponto alto. Dentro do mesmo espaço, vou fazer mais dois pontos altos. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Nessa terceira volta, a gente vai trabalhar dentro de cada espaço de uma corrente da carreira anterior. A gente vai trabalhar aqui três pontos altos, sempre com uma corrente de separação. Então, em cada espaço, vamos trabalhar três pontos altos. No final da volta, a gente vai ficar com um total de 12 bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Chegando aqui no final da volta, vamos fazer sempre... No final de cada volta, a gente vai fazer sempre o mesmo fechamento, olha. Não fiz corrente aqui, vou colocar direto a agulha aqui, ó, no primeiro ponto aqui na correntinha. Vou puxar a laçada, assim, com duas alças na agulha, eu vou laçar e tirar as duas. Aí, eu já paro aqui no meio já para iniciar a próxima volta. Então, a próxima volta, que é a volta de número quatro. Vamos iniciar da mesma forma, olha, colocando a agulha aqui dentro, puxa, laçada, alonga. Laça, tira as duas alças, uma corrente. Aqui já é o primeiro ponto alto. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Que a gente vai ficar aqui com um total de quatro pontos altos. Então, nessa volta de número quatro, a gente vai trabalhar dentro de cada espaço da carreira anterior... A gente vai trabalhar bloquinhos de quatro pontos altos, sempre com uma corrente de separação. Vamos ter um total de doze blocos de quatro pontos altos, separado por uma corrente. Aqui já finalizando a volta de número quatro... Eu vou iniciar aqui a volta de número cinco. Fiz aqui o primeiro ponto alto e o segundo. Uma corrente de separação. Agora, a gente vai trabalhar nessa volta de número cinco. A gente vai trabalhar dois pontos altos dentro de cada espaço e dois pontos altos aqui, ó. Separando esse bloquinho em dois. Dois pontos altos para um lado e dois para o outro. Bem aqui no meio, a gente vai trabalhar também dois pontos altos. Então, fiz aqui os dois pontos altos dentro do espaço. Fiz uma corrente. Agora, eu vou aqui, ó. Um e dois pontos altos. Uma corrente dentro do espaço, dois pontos altos. Um e dois. Uma corrente. Vamos dividir o bloquinho aqui em dois. Um e dois. Uma corrente dentro do espaço de uma corrente, dois pontos altos. Então, veja que a gente tá trabalhando aqui bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Vamos dividir aqui o bloco. Então, no final dessa quinta volta, a gente vai ter um total de vinte e quatro bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Vamos dar início agora à volta de número seis. Vou colocar a agulha aqui dentro. Fazer aqui o primeiro ponto. Dentro do mesmo espaço, vamos fazer mais dois pontos altos. Nessa volta de número seis, vamos trabalhar blocos de três pontos altos separados por uma corrente. Dentro de cada espaço da carreira anterior, a gente vai fazer três pontos altos. Uma corrente de separação, três pontos altos. No final dessa volta, a gente vai ficar com vinte e quatro blocos de três pontos altos separados por uma corrente. Agora, vamos dar início à volta de número sete, que vai ser igual à de número seis. Dentro de cada espaço, a gente vai trabalhar bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Dois, três pontos altos, uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Então, vamos fazer assim a volta toda, só repetição. A volta de número seis e a número sete são iguais. Vamos iniciar, então, aqui, a volta de número oito. Vamos trabalhar bloquinhos de quatro pontos altos separados por uma corrente. Então, dentro de cada espaço... Vamos fazer quatro pontos altos. Sempre com uma corrente de separação. No final da volta, vamos ficar com vinte e quatro pontos... Vinte e quatro blocos de quatro pontos altos. Essa é a volta de número oito. A volta de número nove, vamos fazer igual a essa. Blocos de quatro pontos altos separados por uma corrente. Então, a volta de número seis e a sete foram iguais. A volta de número oito e a nove também são iguais. Blocos de quatro pontos altos. Dentro de cada espaço... Sempre com uma correntinha de separação. Vamos dar início, então, aqui, a volta de número dez. Nessa volta, a gente vai trabalhar blocos de dois pontos altos. Essa volta de número dez vai ser igual a volta de número cinco. Vamos trabalhar da mesma forma. Dois pontos altos dentro de cada espaço e dois pontos altos dividindo o bloquinho no meio. Então, aqui, trabalhei dois pontos altos dentro do espaço, uma corrente de separação. Aqui no bloco, vou dividir dois pontos para cada lado e aqui no meio fazer dois pontos altos. Uma corrente, no espaço, dois pontos altos. Uma corrente, divide esse bloquinho no meio, dois pontos altos. Essa é a volta de número dez. Na volta de número onze, vamos trabalhar dentro de cada espaço, dois pontos altos. Então, a volta de número dez e a de número onze serão de bloquinhos de dois pontos altos. A diferença é que nessa volta aqui de número dez, a gente tá dividindo aqui esse bloquinho no meio. Na próxima volta, vai ser dentro de cada espaço, a gente vai trabalhar dois pontos altos. No final dessa volta, a gente vai ficar com quarenta e oito blocos de dois pontos altos separados por uma corrente. Vamos dar início agora, a volta de número doze. Nessa volta, a gente vai trabalhar dentro de cada espaço da carreira anterior, vamos trabalhar três pontos altos. Sempre com uma corrente de separação. Então, essa volta é a de número doze. A volta de número treze, a gente vai trabalhar igual. Então, a volta de número doze e a volta de número treze, vamos trabalhar blocos de três pontos altos separados por uma corrente. Finalizei, então, aqui a volta de número treze e nela ficamos com um total de quarenta e oito blocos de três pontos altos separados por uma corrente. A volta de número treze, a volta de número treze, a gente vai fazer ela toda em pontos altos. Então, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto e onde temos uma corrente, a gente vai fazer também um ponto alto. Eu vou fazer aqui o primeiro ponto alto e já vou seguindo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, ponto alto dentro do espaço de uma corrente. Então, no final dessa volta de número treze. A gente vai ficar com 192 pontos altos. Não é só pra ver coisas. Ah. Não é só pra ver. Ah. Não é só pra ver. Finalizando aqui a volta de número 14, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficamos aqui com 192 pontos altos. Agora, a gente vai iniciar a volta de número 15. Nela, a gente vai trabalhar blocos de três pontos altos com um ponto atravessado. Então, aqui, dei uma leve alongada aqui nessa alcinha, vou para o próximo ponto, pegando as duas alças do ponto. Vou puxar aqui, vou dar uma leve alongada também, deixando as duas alças no mesmo tamanho. Agora, eu vou laçar, tirar as duas alças, fazer uma corrente. Aqui, estou com o meu primeiro ponto alto da volta de número 15. Vou fazer no próximo ponto mais um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Então, aqui, fizemos um bloquinho de três pontos altos. Agora, eu vou fazer, voltando aqui nesse ponto anterior, ó, esse que tá vazio, eu vou fazer um ponto alto atravessado. Laça o fio, coloca a agulha aqui. Alonga até aqui. Agora, laça, tira duas alças e laça e tira duas. Então, aqui, ficamos aqui com o primeiro bloquinho de três pontos altos com um ponto atravessado. Laça o fio, vamos pular um ponto de base e no próximo, vamos fazer aqui uma sequência de três pontos altos. Laça, volta aqui no ponto que a gente pulou, puxa a laçada, alonga até chegar aqui. Agora, laça, tira duas alças da agulha e laça e tira mais duas. Então, aqui, fizemos o segundo bloquinho. Olha só, se você alonga da forma que eu tô te passando, ele não fica repuxado, olha. Ele fica, o ponto atravessado fica assim, ó, folgadinho, daí não repuxa o bloco. Pula um de base. Vamos fazer três pontos altos. Laça o fio, volta lá naquele que a gente pulou, que ficou vazio, né? Puxa a laçada, alonga, olha, chega aqui. Laça, tira duas alças da agulha, laça, tira duas. Aqui, o terceiro bloco com um ponto atravessado. Então, é um dessa forma, a gente vai fazer a volta toda. A gente vai ficar com um total de 48 bloquinhos desse aqui. Sempre pulando um de base. Três pontos altos. Laça, volta naquele que pulou. Puxa, alonga. Até vir aqui, ó. Laça, tira duas alças, laça, tira duas. Pula um de base. Um, dois, três pontos altos. Laça, volta naquele que pulou. Puxa, laçada, alonga. Laça, tira duas alças, laça, tira duas. Pula um de base. Um, dois, três pontos altos. Laça, volta no ponto que pulou. Puxa, laçada, alonga. Laça, tira duas alças, laça e tira duas. Então, é dessa forma que a gente vai fazer a volta toda. Fiz aqui toda a volta de número 15. Então, ficamos aqui com 48 blocos de três pontos altos com um ponto atravessado. Eu não vou fazer o fechamento aqui com um ponto baixíssimo, porque eu vou trocar de cor. A próxima volta, eu vou fazer com outra cor. Então, eu vou cortar aqui esse fio. Puxar aqui da alça da agulha e vou passar esse fio aqui numa agulha de tapeceiro. Vamos aqui pular esse primeiro ponto. Vamos para o segundo, pegando aqui as duas alcinhas do ponto. Vamos jogar essa agulha para trás. E vou voltar aqui no ponto, no último ponto que fizemos. Olha, peguei aqui as duas alcinhas do ponto e vou passar aqui nesse ponto que a gente pulou aqui, ó. Então, aqui é só puxar. Dessa forma, olha, a parte de cima aqui fica perfeita. Olha, não dá pra ver onde a gente finalizou essa volta. Aqui atrás... Vamos fazer aqui o arremate. Vou passar essa agulha aqui por trás... Pegando aqui a alcinha de um ponto, com a ponta da agulha, vou separar esse fio em duas partes. Três partes para cada lado. Três fios para cada lado. Então, uma parte eu vou puxar aqui, ó, por trás. Agora, eu vou pegar aqui as duas pontas, vamos dar dois nós. O primeiro, não apertar para não deformar o ponto aqui. No segundo, sim, a gente já consegue apertar mais. Aqui, dessa forma. Vou voltar esse fio aqui na agulha de tapeceiro. E vou esconder por trás de alguns pontos. Dessa forma. Vou tirar aqui da agulha de tapeceiro. Cortar aqui o excesso do fio. E vou colocar um pinguinho de cola aqui, ó. Onde tem a pontinha, onde eu cortei o fio, eu vou colocar um pinguinho de cola. Ó. Só um pinguinho de cola. Eu uso essa cola jeans aqui, cola jeans da Acrilex. Mas, você pode usar a cola que você tiver costume de usar. Então, aqui, ó. Coloquei esse pinguinho de cola. Ajusta, pressiona um pouquinho. E aqui já fica feito o arremate. Então, não dá para ver onde a gente finalizou. E um arremate bem feitinho faz toda a diferença. Olha como ficamos até aqui. Então, aqui temos um total de 15 voltas. A volta de número 16, eu vou trabalhar daí com o fio natural. Eu erguei aqui a câmera para mostrar para vocês como fica. Olha a base. Ela fica, olha, um caimento perfeito. Olha. Perfeito. Vamos dar início aqui, então, a volta de número 16. Vou trabalhar aqui com o barroco natural. Essa volta, a gente vai fazer ela toda em pontos altos. Porém, vamos fazer aumentos. Em qualquer um dos pontos de base, vamos fazer aqui um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Vamos seguir aqui e fazer um total de 12 pontos altos. Um em cima de cada ponto de base. Fiz aqui 12 pontos altos. Agora, vou fazer o aumento. Nesse ponto aqui de número 12, eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Aqui, fiquei com o aumento. Vamos fazer novamente a sequência de 12 pontos altos. Vamos. 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 Doze pontos altos. Nesse aqui de número doze, eu faço mais um. Então, onde temos dois pontos juntos, são os aumentos. Então, entre um aumento e o outro aumento, a gente vai ficar com onze pontos altos, um em cada ponto de base. Daí, o aumento. Esse aqui é o de número doze. Então, no de número doze, eu faço mais um no mesmo lugar. Então, pessoal, a gente vai seguir assim, fazendo os aumentos a cada doze pontos. A gente faz dois no mesmo ponto. Vamos ter um total de dezesseis aumentos desse aqui. E a volta toda, a gente vai ficar com duzentos e oito pontos altos. Entre um aumento e o outro, a gente vai ficar com onze pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base. Então, aqui, ó, fiz doze pontos. Nesse de número doze, eu faço mais um. Chegando aqui no final da volta de número dezesseis, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficamos aqui com dezesseis aumentos e um total de duzentos e oito pontos altos. Vamos dar início, então, à volta de número dezessete. Vou dar uma leve alongada. Vou aqui para o próximo ponto. Colocar a agulha aqui, puxa a laçada. Alonga, tira as duas alças da agulha, uma corrente. Aqui, já tenho a altura do meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, aqui, ficamos com três pontos altos. Vou subir quatro correntes. Vou pular um, dois, três de base. No quarto, vamos iniciar aqui uma sequência de cinco pontos altos. Quatro correntes. A gente vai fazer essa repetição aqui por toda a volta. Aqui, no início, fizemos só três. Quando a gente vai fechar a volta aqui, a gente faz mais dois pontos altos para completar os cinco desse grupinho aqui do início. Quatro correntes. Pula três de base, no de número quatro. Iniciamos a sequência de cinco pontos altos. adas. A gente vai... A gente vai fechar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No quarto, vamos fazer aqui um ponto alto e aqui no próximo, também um ponto alto. Aqui completa, então, os cinco blocos. Fizemos três no início, agora dois no final. Eu vou cortar esse fio, eu vou trocar de cor. Então, vou cortar, tirar aqui da agulha e vou fazer da mesma forma que eu fiz quando cortei o fio aqui com a cor anterior. Então, pula o primeiro ponto, vai para o próximo. Volta aqui no que a gente tava fazendo e pega aqui a alça do que a gente pulou. Dessa forma, o fechamento fica perfeito. Agora, aqui esse fio é só fazer o arremate. Fiz aqui o arremate, então. Então, nessa volta de número 17, a gente fica com 26 blocos de cinco pontos altos e 26 espaço de quatro correntes. Olha, então, ficamos aqui com 17 voltas. Olha, o caimento, olha, fica impecável. Agora, a gente vai dar início fazendo aqui as folhas e depois vamos fazer as flores. Então, em cada espaço desse aqui vai uma florzinha. Pra fazer as folhas, eu vou trabalhar aqui com o barroco premium. A cor é 93, 92, é o verde folha. Em qualquer um desses blocos aqui de cinco pontos altos, a gente vai fazer a laçada inicial. Vamos pular aqui o primeiro, o segundo, no terceiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntes. E vamos trabalhar aqui, ó. E temos três pontos que a gente pulou da base. Vamos jogar esse cordão de corrente aqui pra trás. E vamos pegar aqui só esses pontos aqui da carreira anterior. Vamos pular aqui o primeiro, e no segundo ponto, vamos fazer três pontos altos fechados juntos. Dois, três. Aqui, aqui com quatro alças na agulha, vou laçar e tirar todas de uma vez. Quatro correntes. Ó, veja aqui o cordão de corrente tá solto aqui atrás, ó. Não vamos trabalhar ele, não. Fiz aqui as quatro correntes, vou no mesmo ponto fazer mais três pontos altos fechados juntos. Fica com quatro alças na agulha, agora, agora eu vou laçar e vou tirar tudo de uma vez. Duas correntes. Vamos aqui nos pontos altos, pula o primeiro e o segundo, no terceiro, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui em todos os espaços. Duas correntes, laça, tomba essa corrente aqui, ó, para trás e pega só essa carreira. Pula um no segundo. Um, dois, três pontos altos, laça e fecha tudo junto. Quatro correntes. No mesmo ponto, repete tudo novamente. Um, dois e três. Laça, tira tudo, uma, duas correntes. Pula um, dois, no terceiro ponto, um ponto baixo. Pula um, dois, no terceiro ponto. Amém. Chegando aqui no final da volta, a gente faz um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Aqui, podemos cortar esse fio e fazer o arremate. Aqui, eu vou amarrar a ponta do início e a do final, dá dois nó aqui. E aqui, eu não vou esconder agora, né? Porque quando eu for fazer a próxima carreira com fio natural, eu conduzo aqui essas pontas juntos, aí o arremate já vai ficando pronto. Mas, se você quiser arrematar isso aqui, pode. Agora, vamos fazer as flores. Pra fazer as flores, eu vou usar aqui o Barroco Multicolor Premium. Essa cor aqui, a cor é 9059. É o abóbora. Então, eu vou puxar aqui o fio e vamos dar início aqui às flores. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. Pegando as duas alças. Aqui, as correntes do verde e as correntes aqui do natural. Vamos trabalhar pegando as duas. Vamos fazer aqui um, dois. Vamos fazer um total de sete pontos altos aqui dentro. Sete pontos altos. Vou tirar a agulha aqui, colocar a agulha aqui no primeiro ponto. E vou puxar aqui essa alça. Dentro desse espacinho aqui, ó. Desse buraquinho, eu vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Ó, ficando assim. Para ir aqui para a próxima flor, eu vou fazer dez correntes. Vamos aqui repetir a mesma coisa que fizemos aqui. Pegando as duas alças, a verde e a natural aqui, fazer aqui sete pontos altos. Tira a agulha aqui dessa alça. Leva a agulha aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do ponto. Pega aquela alça e puxa aqui. Ajusta. Agora, nesse buraquinho aqui, vamos fazer três pontos baixos. Dez correntes e vamos para a próxima flor. Sete pontos altos. Vamos aqui no primeiro ponto, puxa essa alça. Um, dois e três. A gente vai fazer essa repetição por toda a volta. Finalizei aqui a carreira, ó. Prendi aqui, ó, com um ponto baixíssimo, cortei o fio e fiz aqui o arremate. Dei dois nozinhos aqui, escondi aqui por trás, ó. Coloquei um pinguinho de cola e assim ficou feito o arremate. Agora, vamos para a próxima volta. Agora, a gente vai voltar a trabalhar com o... Com o fio natural. Então, nessa próxima volta, vamos trabalhar aqui com o fio natural. A gente vai trabalhar pegando aqui, ó. A gente vai fazer pontos dentro. Pegando aqui essa alça do verde e levando a alça do laranja junto. Vamos trabalhar aqui, ó, pegando essas duas alças, do verde e do laranja. Então, eu vou começar aqui, onde temos que fazer aqui o arremate. Com o meu fio aqui, vou fazer aqui a laçada inicial. Eu vou começar aqui, ó. Pegando a alça verde e a laranja, trabalhar quatro meio pontos altos. Fiz aqui o primeiro. Um, dois, três e quatro. Laço o fio, vamos pra esse outro lado aqui, ó. A gente pula o ponto baixo e agora a gente vai pra esse lado aqui. Agora, eu vou levar, eu vou conduzir aqui os fios verdes pra fazer dessa forma o arremate. Então, aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Ó, o fio verde tá aqui. Agora, é só cortar aqui o excesso do fio. Colocar uma gotinha de cola aqui nas pontinhas. E dessa forma já fica pronto também aqui esse arremate. Então, trabalhei aqui quatro ponto, quatro meio ponto desse lado. Pulei aqui o ponto baixo do verde. Desse outro lado, fiz mais quatro meio ponto. Pra gente ir aqui para o outro lado, vou fazer uma corrente. Laça, vamos aqui, ó. Deixa a florzinha pra frente e pega aqui do outro lado, ó. Um, dois, três e quatro. Pula o ponto baixo, aqui do outro lado, mais quatro meio ponto. Um, dois, três e quatro. Uma corrente. Vamos aqui para o outro lado. E dessa forma, a gente vai fazer toda a volta. Chegando aqui no final da volta, vamos prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro meio ponto. Então, nessa volta, entre uma florzinha e outra, ficamos com oito meio pontos. A volta toda, ficamos com um total de duzentos e oito meio ponto. E aqui atrás das flores, ficamos com uma corrente. Agora, a próxima volta vai ser toda em pontos altos, igual essa volta que a gente fez aqui, ó. Onde temos meio ponto, vamos fazer um ponto alto em cima de cada um. E aqui, onde temos uma corrente, a gente vai fazer um ponto alto. Eu vou aqui para o próximo ponto, subir aqui o meu primeiro ponto alto. E aqui, vou seguir... Aqui eu tenho uma corrente, vou fazer um ponto alto. E aqui, eu sigo um ponto alto em cima de cada meio ponto. São oito meio ponto, então, vamos ficar com oito pontos altos aqui, entre uma flor e outra. Na corrente, um ponto alto. E aqui, vamos fazer um ponto alto. Fiz aqui toda a volta em pontos altos. Agora, eu vou cortar esse fio, que agora a gente vai voltar a trabalhar com essa cor aqui. Não prendi com um ponto baixo, eu vou fazer o fechamento com a agulha de tapeceiro. Igual a gente fez quando a gente encerrou as outras carreiras. Então, eu vou pular aqui o primeiro, vai para o segundo. Agora, é só pegar essa ponta aqui e fazer o arremate. Então, pessoal, nessa volta, a gente ficou com 234 pontos altos. Já fiz aqui o arremate, então, vamos para a próxima volta. Então, voltando com essa cor aqui da base, vamos trabalhar uma volta de pontos, de bloquinhos com pontos cruzados. Igual, trabalhamos aqui. A única diferença vai ser que aqui a gente trabalhou três pontos altos, um ponto cruzado. Três pontos altos, um ponto cruzado. Aqui, a gente vai trabalhar dois pontos altos, um ponto cruzado. Dois pontos altos e um ponto cruzado. Então, vamos lá. Em qualquer ponto, faço aqui um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto. Laço, vou aqui atrás, no ponto vazio aqui, ó. Puxo a laçada, alongo. Tira duas e tira duas. Laça, pula um de base. Um, dois pontos altos. Volta aqui nesse que a gente pulou, puxa a laçada, alonga. Tira duas, tira duas. Pula um de base. Um e dois. Volta no que pulou, puxa a laçada, alonga. Tira duas e tira duas. Pula um de base. Tira duas e tira duas. Vem, tira duas. Vem, tira duas. Vem, tira duas. Vem, tira duas. Fiz aqui toda a volta, cheguei aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo. Então, nessa volta, a gente fica com um total de setenta e oito bloquinhos desse aqui. Bloquinhos de dois pontos altos e um ponto alto atravessado. Setenta e oito. Então, agora, vamos dar início à próxima volta. A próxima volta, a gente vai trabalhar ela toda em pontos altos. Porém, a gente vai fazer alguns aumentos. Então, vou aqui para o próximo ponto, subir aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência... De doze pontos altos. Um em cada ponto de base. Fiz aqui o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze e doze. Então, fiz aqui doze pontos altos, um em cada ponto de base, ok? No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos no mesmo ponto de base, que aqui é o aumento. Então, esses dois pontos juntos significa o aumento. Agora, eu vou fazer novamente uma sequência de doze pontos altos. Um em cada ponto de base. Um. Fiz aqui doze pontos altos. No próximo, faço dois juntos. Um, dois, aqui é o aumento. Então, a gente vai seguir dessa forma. Entre um aumento e o outro, a gente fica com doze pontos altos, um em cada ponto de base. No final dessa volta, a gente vai ficar com duzentos e cinquenta e dois pontos altos. Vamos ter um total, a volta toda, vamos ter um total de dezoito aumentos. A cada doze pontos altos, a gente faz um aumento. Finalizei aqui essa volta, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Então, fiz um total de dezoito aumentos e fiquei com um total de duzentos e cinquenta e dois pontos altos. Agora, a gente vai dar início ao bico de acabamento. Então, vou aqui para o próximo ponto, vou subir aqui o meu primeiro ponto alto. No próximo, também um ponto alto, no próximo mais um ponto e no próximo mais um ponto. Então, fiz aqui um total de quatro pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. Pular dois pontos de base e no terceiro, um ponto baixo. Quatro correntes. Pula dois pontos de base e no terceiro, a gente inicia a sequência de quatro pontos altos. Um em cada ponto de base. Uma, duas, três, quatro correntes. Pula dois pontos de base e no próximo, um ponto baixo. Quatro correntes. Pula dois de base e no terceiro, inicia a sequência de quatro pontos altos. Então, a gente vai fazer essas repetições aqui por toda a volta. Finalizei aqui a volta e prendi aqui com um ponto baixíssimo. Nessa volta, ficamos com um total de 28 blocos de quatro pontos altos a volta toda, ok? Então, vamos ter 28 bicos. Pra gente iniciar a próxima volta... Eu vou voltar com a agulha aqui, ó, dentro desse espaço. E vou fazer aqui um ponto baixo. Assim. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular aqui esses quatro pontos altos. Aqui nesse cordão de quatro correntes, vou fazer dois pontos baixos. Ó, ficando assim. Vou subir aqui um cordão com seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou aqui para esse outro cordão de quatro correntes fazer nele dois pontos baixos. Para irmos para esse lado aqui, vamos fazer quatro correntes. Pula os quatro pontos altos, vamos fazer dois pontos baixos. Subir seis correntes. Aqui nesse outro cordão, mais dois pontos baixos. Então, é essa a repetição que a gente vai fazer por toda a volta. Para ir aqui para o próximo, quatro correntes. Pula aqui esses pontos altos. Um, dois pontos baixos. Seis correntes. Mais dois pontos baixos aqui nesse outro cordão de quatro correntes. Um, dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos. Amém. Finalizando aqui a volta, vou fazer aqui o segundo ponto baixo, no início a gente fez só um. E vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que fizemos. Para iniciar a próxima volta, vamos caminhar com um ponto baixíssimo até chegar na metade dessa alça de quatro correntes. Dentro dessa alça de quatro correntes, agora faça um ponto baixo. Uma corrente de separação, vamos aqui para dentro da alça de seis correntes, vamos fazer um total de dez pontos altos. Fiz aqui dez pontos altos, uma corrente, vamos aqui dentro dessa alça de quatro correntes fazer um ponto baixo. Uma corrente, vamos aqui na alça de seis correntes repetir dez pontos altos. Uma corrente de separação, um ponto baixo, uma corrente, dez pontos altos. Uma corrente, um ponto baixo. Então, a gente vai repetir por toda a volta. Finalizando aqui essa volta, vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Para iniciar a próxima volta, vamos caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no segundo ponto alto. Aqui. Então, aqui eu já vou colocar a agulha, vou puxar e já vou subir aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais três correntes para o picô. Vou voltar aqui na primeira corrente, colocar a agulha, fazer aqui um ponto baixo. Fechando aqui o meu primeiro picô. No próximo ponto, um ponto alto, três correntes. Vou levar a agulha aqui, ó, abraçando esse ponto alto, fazer um ponto baixo. Aqui o segundo picô. Um ponto alto no próximo ponto, três correntes, um ponto baixo. Assim, a gente vai seguir até chegar aqui no penúltimo ponto. Tchau. Amém. Fiz aqui, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, três, quatro, cinco, seis, sete picôs. Agora, aqui, eu cheguei aqui no penúltimo ponto. Então, esse penúltimo ponto, eu vou fazer o ponto alto, mas eu não vou finalizar. Fiquei aqui com as duas alças, eu vou laçar e já vou aqui para o próximo bico. Vou pular aqui o primeiro, no segundo, eu vou fazer também um ponto alto sem finalizar. Agora sim, vou fechar os dois juntos. Então, este penúltimo ponto e o segundo aqui, vamos fechar eles dois juntos. Então, no bico aqui, a gente fica com oito pontos altos, sete picôs, porque não trabalhamos nem o primeiro ponto e nem aqui o último. Cheguei aqui no penúltimo novamente. Então, eu vou fazer um ponto alto, mas não vou finalizar. E vou aqui já para o outro bico, pula o primeiro, no segundo, faço também a metade do ponto, agora laço e fecho os dois juntos. Então, o último ponto de um bico e o primeiro do outro bico, a gente faz juntas dessa forma, ele não vai sobrar. Se você fizer um ponto alto aqui inteiro, depois fizer o outro aqui, pode ser que ele sobre, ok? Então, dessa forma, o bico fica bem plano. Vamos repetir isso aqui por toda a volta. Em cada bico, ficamos com sete pontos altos, perdão, oito pontos altos e sete picôs. Cheguei aqui no penúltimo, faço ponto alto, mas não finalizo, laço, vou para o outro bico, pulo o primeiro, no segundo, faço um ponto alto e agora eu finalizo os dois juntos. Ó, pessoal, então, fiz toda a volta, finalizei aqui com um ponto baixíssimo, cortei o fio e fiz o arremate. Então, dessa forma, o nosso trabalho ficou pronto, olha só que fofura. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, se gostaram, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Se você assistiu essa aula até aqui e mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.